Hoje eu estou aqui para te ensinar o xarope de amora Esse mesmo aí que vai no Bramble, esse que tem essa cor tão marcante Esse sabor tão intenso O xarope de amora que você vai aprender a fazer de forma completamente artesanal Sem conservante, sem aromatizante O que rola aí uma qualidade muito melhor do que um produto industrializado E ele vai trazer aí ainda economia para você Porque vai sair muito mais, muito mais barato Do que você comprar esse produto engarrafado aí no mercado Quer aprender a fazer o xarope de amora completamente artesanal Na cozinha da tua casa ou de repente na cozinha do bar que você trabalha Então vem comigo depois da vinheta, vambora Salve pessoas, eu sou o Tato e seja muito bem-vindo de volta Mais um vídeo de volta ao balcão do Red Show Pub E antes da gente começar essa receita Me segue no Instagram que está aparecendo aqui na tela Deixa um like nesse vídeo E caso você queira me ajudar ainda mais aí com o engajamento desse vídeo Ainda mais com o algoritmo do YouTube Deixa um comentário aqui embaixo, manda um salve Fala o que você quer aprender nos próximos vídeos A dúvida que você tem com o coquitularia De repente isso vira um vídeo aqui para o canal Beleza? Então beleza, vambora para o vídeo, vamos lá Bora, viu? Então vamos lá porque hoje é dia de aprender xarope aqui no canal Vocês estão sempre pedindo para eu ensinar produtos artesanais aqui no canal Então, aí uma boa oportunidade para você aprender comigo Essas produções artesanais começando hoje pelo xarope de amora Esse que a gente usa muito para fazer o Bramble Tem gente que prefere fazer com o licor de amora e não com xarope Mas aí tem a manha, né? Você quer transformar um xarope em licor é só adicionar álcool Então, caso você queira pegar esse xarope aqui Que a gente vai aprender aqui no vídeo de hoje E transformar ele num licor de amora Tudo que você vai fazer é adicionar ali uma vodka, rum Ou qualquer álcool que você prefira para o teu licor Tudo bem? Então vamos embora, vamos para essa receita aqui Que ela é muito simples de fazer Produções artesanais são simples Mas a gente tem que começar pela primeira regra Da produção artesanal, que é a regra de ouro Inclusive essa regra vale muito para a coquetelaria em geral Mas principalmente aqui para as produções artesanais A regra é não há regras Beleza? Existem várias formas de você fazer o mesmo produto Existem diversas formas de eu preparar um xarope de amora Aqui várias técnicas que eu posso utilizar Vários outros ingredientes artesanais Adicionais que eu posso colocar ali na receita Para dar mais personalidade para ela Mas no caso aqui eu vou fazer um xarope de amora tradicional E eu vou utilizar a minha forma de fazer ele Tudo bem? Então, de repente eu já te ensino uma forma nova Uma forma fácil de você produzir o teu xarope de amora com eficiência Vamos lá? Então vamos lá Agora vamos nessa Primeira coisa, a gente vai pegar aqui uma balança Está uma balança de alimento mesmo, como essa aqui E eu vou pesar tudo o que eu vou fazer aqui O ideal é fazer dessa forma Pesar tudo bonitinho Porque aí você não tem erro de proporção ali na hora que você estiver preparando Eu estou aqui A minha Eu vou regular aqui a tara da minha balança Deixa eu zerar ela aqui Vamos lá Beleza Está zeradinha E vamos começar a colocar amoras aqui para dentro A gente vai colocar aqui 250 gramas de amora Beleza? Para essa proporção de receita aqui Então vamos adicionando aqui E provavelmente vai dar tudo isso daqui Eu já dei uma medida prévia para ter uma noção Talvez passe um pouco Deixa eu ver Aí deu Temos aqui então 250 gramas de amora fresca Eu comprei ela já congelada Existem várias lojas que você consegue comprar assim Ou de repente você compra ela realmente fresquinha no sacolão Caso você encontre por aí na sua cidade Beleza? Então 250 gramas de amora Já estão separadinhas E o que eu vou fazer com essa amora aqui É jogar para um liquidificador Várias receitas que você procurar aí Talvez te ensine a fazer direto no fogo Tá? Com a amora inteira ali no fogo Eu te aconselho a fazer isso daqui Essa é uma dica minha aqui Dica do tio Tato Quando você bate ela no liquidificador Ela se transforma em uma espécie de purê Ela fica toda triturada Isso facilita na hora dela soltar o sabor na água Quando a gente estiver esquentando no fogo Então está toda a minha amora aqui E agora eu vou colocar o açúcar Aliás, vou colocar a água junto O açúcar não Vamos colocar a água Que a gente vai usar aqui 200 ml de água, beleza? Vamos lá 200 ml de água E eu vou jogar aqui para dentro Show! Com a colher de pau a gente pode dar uma ajeitada Para ela bater mais fácil Cadê a tampa aqui? Achei! E vamos bater aqui essa amora Para ela dissolver bem Para ela triturar bem Maravilha! Ela vai ficar com esse aspecto aqui De suco de amora, tá? Vai ficar bem dissolvida Bem líquida aqui no estado líquido aqui dentro E agora a gente já pode aposentar aqui o nosso liquidificador Que vamos começar agora a preparação do xarope em si Vamos pegar aqui, ó Nosso fogão Eu estou utilizando um fogão por indução Então ele é assim fininho mesmo Ele não tem fogo nem nada, tá? Ele precisa de uma panela própria para isso Essa panela já tem uma preparação própria para funcionar com esse fogão E eu vou colocar aqui o nosso suco de amora Concentradíssimo Vocês conseguem ver a cor disso, né? A cor que ficou aqui o nosso liquidificador A amora, ela tem uma pigmentação incrível Ela fica super intensa Essa cor de roxo escuro Quase preto, né? Dá uma assentadinha aqui E a gente já pode ligar o fogo Vamos só Tirar a trava de segurança Beleza A princípio eu vou deixar o fogo baixo aqui Baixo para médio Porque agora eu vou adicionar o açúcar Cadê meu açúcar? Tá aqui Beleza Meu açúcar tá aqui na mão E eu vou adicionar aqui Ó, minha balança aqui de novo Vou utilizá-la mais uma vez Vou adicionar 200 gramas Eu vou usar aqui 200 gramas Que é como eu gosto de fazer o meu xarope E é o que eu falei, né? Não tem regra Então se você quer o seu xarope mais doce Mais intenso no açúcar Utilize mais açúcar Caso você queira ele mais líquido, né? Menos denso Utilize mais água Você quer ele mais forte na fruta Utilize mais fruta Você não gosta do açúcar branco refinado Utilize outro açúcar Utilize um mascavo, demerara Você pode utilizar mel, rapadura O que você quiser Para adoçar o seu xarope, tá? A regra do xarope Ele tem que ter o agente de sabor No caso aqui é a amora Água e açúcar Qualquer tipo de açúcar, tá? Vamos colocar aqui Show de bola E agora Vem a parte mais difícil Da preparação de qualquer xarope Que é a paciência A gente vai esperar agora Vou misturando Esse suco de amora Com o açúcar Eu vou aumentar o fogo E agora Eu vou ficar mexendo Isso daqui Sem deixar que ferva demais Eu vou ficar mexendo Até que o açúcar Dissolva completamente Aqui na mistura E se torne algo Mais homogênico Eu não consigo nem ver As partículas de açúcar Aqui no meio, tá? Não consigo sentir nele No fundo aqui da panela Vou deixar ele dissolver Já junto com a amora Então, ó Ele já tá começando A aparecer as primeiras bolhas Aqui Já fica a dica Um fogão de indução Como esse aqui Ele esquenta muito mais rápido Do que um fogãozinho normal Até porque Ele é de indução, né? Ele passa o calor Direto da eletricidade Pra panela Quanto outros fogões O que eles fazem? Eles vão Eles aquecem uma base de metal Ou acendem o fogo Que vai esquentar O fundo da panela Pra depois esquentar A matéria Que a gente tá aqui O fogão por indução Ele pula uma etapa Faz tudo muito mais rápido Dá até pra ver aqui Que ele já tá começando A borbulhar Em algumas áreas A gente vai sempre mexendo Sempre mexendo É isso aí Lembrando Quanto mais tempo Você deixar aqui cozinhando Mais ele vai pegar esse sabor Mais ele vai extrair O sabor da amora Mas Fica uma dica Que é muito importante Pra essa parte aqui Da preparação Nunca deixa ferver demais Não deixa borbulhar demais Porque se tá borbulhando A água tá evaporando Ela tá em ebulição E quanto mais água Evaporar e sair Aqui desse xarope Mais ele vai se tornando Ali Um produto mais denso Mais Mais denso Mais pesado Mais grosso Viscoso E até que ele vai chegando Em um estado De geleia De gel E não é isso que a gente quer O xarope Ele tá em estado líquido Um pouco mais denso Mas em estado líquido Então ó É só ir sempre mexendo Ele já tá levantando Bastante espuma Aqui por conta Da fervura Agora eu vou abaixar Esse fogo Pra ele não ferver demais A partir do momento Que você viu Que ele tá levantando Fervura Você pode desligar O fogo Tá Deixar ele bem baixinho Aliás né Não desliga Deixar ele bem baixinho E vai mexendo Por mais uns 5 minutinhos Conforme você vai mexendo Aí o açúcar Vai terminando de dissolver E ele já vai tá Praticamente pronto Olha aí Olha que linda Que fica a cor dele Aqui na panela E o segredo Tá aqui tá Mexendo o tempo todo De olho o tempo todo Nada de preparar O teu O teu O xarope E dar rolê E fazer outra coisa Tá Fica de olho aí Não deixa ele ferver demais Você vai perceber Que como você Bateu a amora No liquidificador Ou de repente Se você não tava Com liquidificador Você processou Ou você macerou Essa amora Bem Esmagou ela bem Até ela se transformar Em uma espécie de purê Ela vai dissolver E vai soltar sabor Com muito mais facilidade Soltar aroma Com muito mais facilidade Do que se você Jogasse ela inteira Ou só Cortadinha ali pra dentro Olha que maravilha Beleza Depois que levantou Fervura E você mexeu ali Por mais uns Cinco minutos Mais ou menos O seu açúcar Já deve estar Completamente dissolvido Você consegue ver também Se ainda tem açúcar Concentrado Raspando a colher de pau No fundo da panela E vendo se você Não sente Nenhuma sensação Arenosa Ali no fundo Você não sente Os grãozinhos Do açúcar Aqui parece Tá Perfeito Já parece Tá ok Eu vou desligar O meu fogo Beleza E agora Eu não peguei Uma garrafa Eu vou pegar Uma garrafa Pra gente engarrafar Beleza Peguei o que tava faltando Aqui E a próxima etapa Pro nosso xarope Agora é A coagem Vamos peneirar Isso tudo aqui Eu tenho aqui Um funil Num suporte Eu vou colocar Uma peneira Em cima dele Aqui Aqui embaixo Eu vou colocar Uma mixing glass Pra gente passar O nosso xarope Deixa eu virar Isso aqui Fica mais fácil De vocês enxergarem Pra gente passar O nosso xarope Já coado Tem gente Que prefere Coar Em coador De pano Mas aí Também vai Do teu gosto Vai de como Você prefere Se você quer O seu xarope Muito, muito fino Você pode coar Num coador De pano Tranquilamente Só vai demorar Pra caramba Tá Então vamos lá Vou começar A passar ele aqui Olha a cor Isso aqui Parece uma tinta Olha aí Vamos jogando Olha aí Que maravilha Olha a cor Isso aqui Isso aqui Fica parecendo Mesmo uma tinta Roxa Fica bem tensa A cor Já não tá passando Nenhum pedacinho Eu tô vendo Uma ou outra Pedacinho de semente Triturada Dessa amora Que acabou passando Pela peneira E aí o que você pode fazer Peneirar mais uma vez Se você quiser Ou peneirar Na peneira No coador de pano Caso você prefira Deixar ele ainda mais fininho Mas Na minha opinião Do jeito que ele tá Aqui ele tá perfeito Não precisa ficar Peneirando muito mais Que isso Vamos Só trocar Isso daqui Colocar pra cá E agora a gente já pode Engarrafar o nosso xarope Peguei aqui um funil Um pouco menor Minha garrafinha Hermeticamente selada É o tipo de Garrafa mais correta Pra você Guardar os seus xaropes Seus produtos artesanais Por conta dele fechar Com um pouco de pressão Aqui em cima Nessa rolha Ele não deixa entrar ar Nessa garrafa E mantém o seu xarope Preservado ali Mais tranquilamente Colocar aqui pra dentro Olha que maravilha E você pode deixar ele esfriando aí do lado Antes de você guardar na geladeira Antes de você armazenar ele O importante é o seguinte Você lembrar Que como você fez um produto artesanal Ele não tem a mesma durabilidade De um produto industrializado Cheio de conservante E tudo mais Então enquanto um xarope industrializado Vai trazer um prazo de validade Um pouco mais estendido Um xarope artesanal como esse Vai durar com qualidade E isso é sem precisão nenhuma É um aproximado Aproximadamente duas semanas Guardadinho dentro da sua geladeira Sem ficar Enfim Sem ficar deixando ele pra fora Muito tempo Ele vai estar seguro Sem estragar Provavelmente ele dure até mais tempo Do que isso Mas seguro mesmo Duas semanas Eu sei como vocês Sempre perguntam A durabilidade disso Então duas semanas É um tempo seguro Ah Tato Mas e aí E se eu quiser na verdade Um licor de amora E não um xarope de amora O que eu faço? Aí você pode pegar aqui Pegar essa mesma quantidade Que você tem aqui Você tira mais ou menos Uns 20% disso E adiciona de vodka De rum Ou álcool que você quiser E aí você vai vendo aí Quão potente você quer Quão forte você quer esse licor E ele já vai ser um licor Deixa ele guardado Uns diazinhos ali Que ele vai pegando Cada vez mais sabor Ficando cada vez Mais perfeitinho pro consumo Beleza? Então temos aqui O nosso maravilhoso Licor de amora Foi um prazer Estar aqui com você Mais uma vez Te ensinar mais uma receita Como essa E caso você queira aprender Mais algum outro xarope Ou algum outro produto Artesanal Diferente aí Que a gente utiliza Na coquetelaria Deixa aqui nos comentários Eu vou ler todos os comentários Com muito carinho Responder todos E quem sabe eu trago aí Mais um vídeo Com o tema que você escolheu Você pode me seguir No Instagram Que está aparecendo aqui na tela Inclusive você deveria Me seguir no Instagram Que está aparecendo aqui na tela Onde eu posto conteúdos aí Diários Informações sobre a minha vida Sobre coquetelaria Eu mostro cenas do funcionamento Aqui do Red Show Enfim E caso você queira aprender Coquetelaria mais a fundo De uma forma mais profissional Você pode também clicar no link Que está aí na descrição Desse vídeo E fazer um curso Profissional Presencial Comigo Aqui no Balcão do Red Show É isso aí Muito obrigado Até a próxima sexta-feira Tchau Falou